Música Dona Maria veio de Rubiataba para ficar uns dias no Rio Araguaia junto com toda a família. Ela adorou receber no acampamento a visita da equipe da Unimed. As vezes a pessoa fora daqui nem faz. Chega aqui a pessoa vem até eles e cuidando da saúde. E a senhora imaginou isso aí? Um momento de lazer em uma ilha, um local paradisíaco e de repente chega uma equipe com todo esse serviço? Ué, ano passado eu já vi, gostei demais. Esse ano maravilhoso. E eu vi que a senhora está a zero, hein? Estou a zero. A Caravana da Saúde Unimed Goiânia percorreu vários acampamentos, levando orientação e serviços aos turistas, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientação sobre preservação do meio ambiente. A Unimed está com um projeto que a Caravana Viver Bem Unimed, que há nove anos faz visita aos acampamentos para fazer essa interação com os frequentadores do Rio Araguaia. Esse ano nós estamos de cara nova, tem as enfermeiras que estão aferindo a pressão e fazendo o teste de glicemia e tem também a equipe de profissionais de recriação, que convida todos os frequentadores do Rio para um momento de diversão e despertar de consciência, que são sobre as quatro causas que nós estamos defendendo, que é a sustentabilidade, prática de exercícios físicos, alimentação saudável e mindfulness. Olha, além de todos os serviços que são oferecidos, como nesse caso aqui, ó, teste de pressão arterial, teste de glicemia, todo mundo participando, as crianças também recebem uma visita muito importante. Enquanto os pais fazem todo esse trabalho de saúde do lado de lá, elas acabam sendo entertidas aqui com a equipe, brincam, se divertem muito e, claro, fazem essas férias ficarem ainda bem melhor. Quem gosta de nadar no Rio? Para quem está curtindo as férias, cada brincadeira tem um gostinho muito especial. A caravana da Unimed Goiânia vai continuar percorrendo todos os acampamentos, as margens do Rio Araguaia, até o final da temporada de férias, para levar diversão e consciência sobre a importância de estar sempre com a saúde em dia. Isso eu acho muito interessante porque incentiva até mais pessoas, como eu, que sou de São Paulo, a estar vindo mais para a região e dando essa segurança para a gente que é pai, que tem filhos. Ações como essas são fundamentais para nós que estamos aqui divertindo, pois traz consciência, traz até uma certa segurança, porque mesmo em um momento de lazer, em um momento de diversão, nós podemos verificar como está a nossa saúde. com um indicador para o dia. Ewa